fala pessoal tudo bem com vocês o vídeo de hoje é um vídeo de review de um produto muito interessante que me ajuda em vários vídeos na verdade 95% dos vídeos do canal quando estou falando ao microfone quando estou tocando a bateria eletrônica o áudio é captado por esse aparelho aí o gol mixer pro da roda é um aparelho pequeno mas que traz muita coisa interessante deixa eu passar aqui pelas principais funcionalidades aqui nós temos o microfone o botão de volume do microfone em que você tem uma entrada que pode ser tanto p10 como xlr uma coisa interessante é que ele tem entrada para pilhas então você pode colocar pilhas aqui e se o microfone é precisar de alimentação você pode habilitar que a função de 48 volts e seu microfone vai funcionar normalmente então é interessante porque nós temos duas entradas em uma aqui outra coisa nós temos uma outra entrada aqui de microfone de lapela esse microfone bem conhecidos que muitos youtubers usam e nós temos essa entrada aqui e aqui nós temos os volumes né o volume do microfone principal e aqui o de lapela independente aqui nós temos uma entrada de instrumentos e pode ligar uma guitarra contra baixo um violão e aqui o controle de volume aqui nós temos um um master o volume geral que você controla de tudo aqui nós temos as duas entradas para instrumento que seria no caso como utilizo na bateria eletrônica eu utilizo as duas entradas e aqui nós temos o controle delas e aqui nós temos uma série de funções loopback seria para você ouvir ouvir o som do computador de volta se você estiver jogando ou no podcast você vai ouvir tanto a sua voz como o som de volta do computador aqui nós temos o fone de ouvido para você fazer monitoramento nós temos aqui é no caso cancelar o cancelar o centro né aqui nós temos uma entrada se você quiser plugar um ipod um ipad para você tocar junto com a música por exemplo se você colocar uma música do spotify você pluga no seu celular pluga aqui e já sai tocando aqui são as entradas de instrumento conforme falei é aqui nós temos usb e no caso se você estiver utilizando as pilhas você vai utilizar aqui a função com para alimentação pelas pilhas a partir do momento que você pluga o seu celular o seu ipad ou no computador também e você habilita a câmera naturalmente ele já vai ligar uma coisa muito interessante para encerrar realmente é um vídeo bem rápido ele já tem esse suporte em que você já pode colocar o seu celular sem precisar de outro suporte para fazer a live fazer a gravação então ele é muito interessante por causa disso se você toca violão contra baixo teclado ou se você é um vocalista vai gravar um vídeo vai fazer uma live esse aparelhinho acaba resumindo tudo isso daí você põe uma mesa coloca e ele já tem o suporte para você colocar o celular então é muito interessante não estou sendo pago pela roland para falar dele mas é um aparelho é compacto mas que resolve muitas situações a sua praticidade realmente chama a atenção ele é muito fácil de encontrar aí na internet para você adquiri-lo se você tem alguma dúvida deixe nos comentários espero que você tenha gostado em breve nós temos vários outros vídeos de review em relação ao som é desnecessário eu mostrar o som dele para vocês porque você já tem vários exemplos no meu próprio canal todos os vídeos como eu falei em que eu estou falando ao microfone e que eu estou tocando com a bateria eletrônica é o som captado por ele e também o som da gravação com o Joãozinho o som da voz do contrabaixo da bateria foi tudo isso gravado ao mesmo tempo com esse aparelhinho aí então por isso que é desnecessário demonstrar o som dele nesse vídeo qualquer dúvida deixe nos comentários é isso aí pessoal foi um grande prazer um grande abraço e até o próximo vídeo